Fala galera Tenta dar um buff na espada Posso dar um buff na espada sim Tá Chegou a hora do espadão Do espadão Cadê meu espadão O que que é forte contra essa mulher Eu tenho Eu tenho só resina de pina dourada É o que tem pra hoje Ah não dá pra passar nessa espada Então foda-se Fechem os olhos Fechem os olhos Passa Desse É o que é O que é isso? O que é isso? Uh, bem na hora Vai explodir, vai explodir Ah, que droga Travei nas patas da filha da puta É, eu Exagerei ali, devia ter saído Antes Não se preocupem, tudo sob controle Vamos começar com Curadzinho Cadê minhas armas? Eu vacilo porque eu fiquei sem stamina também Não quero ficar contra a parede Olha que ela Ela ferra todo o cenário Bora fazer Ela deitou ali, agora que eu vi Ela deita lá Ela faz isso Deixa mais um Três golpes Tchau 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 Não foi três dessa vez Alma de Quileg Tá, vocês falaram que dá pra pegar alguma arma específica nessa mina aqui, mano Arma de sangramento, não é? José Eduardo André Sposser, valeu aí pelo superchat Vim pelos seis, fiquei pela boss fight, que isso Agora um cenário muito louco É com a alma dela que pega Tá, e pra quem eu levo? Olha esse cenário muito louco, parece God of War, mano Ferreira e Anor Londo Ah, o gigante Anor... Nossa, vai demorar Demorar pra caralho ainda Tem que atravessar toda essa parte aí, ó Está aberto sem Fortress Cara, os caras não prestam, mano Os caras não prestam Valeu, Riquelme Isso aqui é pra subir? Não Não sei, não lembro Pra subir, tipo, lá de baixo pra cima, eu quero dizer Parede invisível, opa É muito verdade o que o mano falou Muito tempo acompanhando tua visão sobre os games e das coisas da vida no geral Muito aprendizado e entretenimento Obrigado, Churiguita, muito obrigado, mano Onde é que é a parede? Lá em cima ainda Onde? Na frente do buraco Nos ovos Aqui Porque nunca terminou a série de Far Cry 5 Não gostou do jogo ou só foi na pura covardia Esquerda da escala pro chefe Ah, aqui Em algum lugar aqui É lá embaixo Meu Deus Se decide Oh, aqui Deve ser aqui Sai do meu caminho, filha da puta Ah Ah, eu lembro desse bicho aí Dessa bicha Mas você não tem bicho Ah, não importa Vá para ir e ter uma audiência com a nossa senhora Eu espero que você tenha cuidado com suas maneiras Oh, lá Reforçaram o frasco de Essos Dá para fazer com essa também? Ou é Cada uma a uma? Fala comigo! Quem eu tenho que estar vestindo, mano? O que eu tenho que estar vestindo? Ah, olha só O cara tem Lista de servos Comprei, não sei para que, mas comprei Terar equipamento Não há tempo para conversar idêntico Pensem só de nossa senhora E o que ela pode precisar Se quiser salvar o Solera É nesse pacto É mesmo Preciso de um anel para falar com ela Pode crer Eu ainda não tenho esse anel Ou eu tenho Não, acho que não Ou eu tenho Anel da bruxa, o gift Ah, tá Ah, mas daí não tem como, né? Absurdo que isso aqui não é uma parede Falsa Da hora que a gente Da hora que um monte de gente fala Chama o bagulho de parede invisível Não faz o menor sentido, né? Tá Ah, eu quero voltar lá agora para Firelink Para Comprar Os foguinhos lá Como é que consigo ser anel então, mano? É como pegar o anel trocando por item lá nos pássaros Ah, tá Ah, os pássaros são bons para isso, né, mano? É para tu pegar coisas que Tu perdeu de alguma forma, sei lá É uma porta Tem que entregar 30 humanidades para liberar É isso? Altos segredinhos Cara, eu acho essa roupa muito engraçada Porque ela me lembra um Um canal de Dark Souls De Elden Ring De um véio Um cara que usa um sintetizador de voz De um véio, sabe? Não lembro o nome desse canal agora Usa o osso do regresso Não, o osso do regresso vai para Peraí Tem como ir para o Firelink Com o osso do regresso? Tem como escolher? Ou ele vai para a última fogueira? Eu não lembro direito Não Então vamos na raça mesmo Meio chato, né, mas Foi só adicionado no Dark Souls 3 essa função Pode crer Will Silva, valeu, mano De Corvo Valeu pelo super chat Firecry 5 Ah, eu estava achando o jogo chatão Só não continuei Sinceramente O 6 também não é lá essas coisas não Eu não sei nem como é que eu tanquei até o fim Eu acho que eu Eu me Eu me decidi a terminar o 6 Para não ficarem Me enchendo o saco de novo Pô, eu não lembro qual é o melhor caminho Para sair daqui, pessoal Alto para cacete lá, hein Fica na roda lá Manos Eu realmente Não lembrava de isso acontecer nesse jogo Dos Zarabatana Boys Não darem respawn Caralho É muito estranho para mim Porque tipo O que torna essa parte aqui Difícil mesmo De verdade São os São os Zarabatana Boys Covarde isso aí Caralho Caralho Olha os presentes sub Quantos? Quanto foi isso, caralho? Me caguei fazendo supino Caralho Muito obrigado pelos 20 gift subs aí Para a galera, mano Me caguei fazendo supino Pois ao mesmo tempo é covardia Isso sim é covardia Isso sim é covardia Backstab é roubadíssimo Vamos ver onde é que vai dar isso aqui Vale dos dragonetes A chavezinha que eu acabei de pegar Ah sim Um ótimo caminho pra Anor Londo Pra Firelink Tá, o que eu tô indo fazer em Firelink É comprar Piromancia Se quiser dá pra pegar o anel dos speedrunners Ah, mas daí, né Tem que ser bom no jogo, né cara Daí não se aplica Tem que ficar com dois de vida, mano Tá maluco Difícil Pirocancia Bora pegar a pirocancia, mano Fala comigo Hora de pirocancia Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Nenhum precisa de nada, né Nenhum requer nada Será que vale a pena comprar outros? Mas aqui é só 500 Algum motivo pra upar a chama piromântica Eu preciso de espaço pra encantamentos Quanto eu preciso Pausa o bagulho Ah, eu já tenho um espaço Não tem Ah, vai lá Não, mas eu O equivalente é upar a arma Ah, então vale a pena o papo É na fogueira que eu boto o negócio? Nada a ver Ai E aí, mano Gostaria de agradecer a oportunidade Hoje, se eu tenho uma paixão por games E por conta do teu canal E uns dos únicos Eu acompanho VLWM Wellington Amaro Valeu, mano Obrigado, cara Vamos testar esse poder interior aí, mano Pela mensagem Leão Trindade Valeu também Por qual jogo da From Software Você recomenda começar? Esse mesmo Tem uma quedinha aí Vamos ver que dano eu tô dando no bicho 134 Opa E agora? 188 Faz as contas aí, pessoal 40? 40% Caralho É bastante, xuxo 40? Mais ou menos isso E vai perdendo vida É esse o rolê? Vai perdendo vidinha aos poucos E só tem um uso Ou tem mais? É só um uso É, pra um boss Você é o único cara Que ainda acompanho Desde 2012 Cara, é interessante É o melhor desempregado Que nós conhecemos Estamos juntos, mano É interessante pra boss fight, viu? Só tem um uso Pro bagulho 40% É bastante, cara E dura muito tempo Olha isso O bagulho tá ativado ainda Tem metro Pra abrir um quadradinho Um quadradinho, hein? Um espaço Ó Quanto dano vai dar? 107 Katana 184 É, é... É um long range Não tão longo assim, né? Decomendo colocar a chama piromântica Na mão esquerda É verdade Faz mais sentido mesmo Vamos upar a mão piromântica Pirocântica O que eu preciso? Almas Tá Tá dando 107, né? Caralho Até quanto dá pra upar isso aqui, mano? Vou gastar tudo Tá bom, vai 107, né? Filho da puta Damn Ô, quer saber de um segredinho? Sabe o que que vai fazer Eu dar o cast mais rápido, mano? Destreza O panda destreza Eu não sei quanto exatamente O cast time diminui pra caralho Amo o pai destreza Fã que estou aniversariando hoje Pode ficar a vontade para me dar um presente Não precisa ter vergonha Não rosto sorridente Com três corações Sorriso Sorriso Com a auréola Tamo Junto fã com C É o mais pico Little Wind, meu Brigadão, mano Vada com o Superchat Parabéns Parabéns pelo aniversário São 40 de destreza Nossa, chega até mais 15 Essa porra Que absurdo Vou upar mais um nível Pronto Pra onde vamos agora, pessoal? Sem Fortress O que que vocês acham? Onde eu devo ir agora? Pra cem? Vamos pra cem, então Ó, os caras vazaram mesmo Tá laricado, hein? Corta o rabo do dragão É, agora eu tenho flecha É, agora eu tenho flecha Vamos cortar o rabo do dragão Pior que essa build é muito legal Destreza com piromancia Tem cinco? Tem cinco? Chega a ter cinco? Tem cinco? Fã que pega a alma da guardia lá embaixo nos fantasmas A gente ajuda você a achar no check MT Valeu, Alexandre Neto MT, valeu também Eu vou deixar pra um pouquinho depois Na verdade Agora eu quero ir pra cem Baixou a guarda, vacilão Agora podemos voltar pro nosso escudinho Topster De stamina Bom, pessoal Daria pra upar a katana também Aí eu troco a katana Alfange Laito Laito ou Iaito? É Iaito, na verdade Vamos upar a kataninha Viva Quanto eu preciso Fragmento de titanita Pô, quantos fragmentos são pra upar pro mais cinco? Daí eu já compro tudo de uma vez Se bem que eu não vou ter Eu não vou ter grana pra isso agora Nove Ah, vai dar pra comprar um monte Pronto Vai, vai, dá Bom, você precisa Vamos nós Vamos ver como é que ficou Só fazer aqui, ó Ai, caralho Ó O quê? Ah, não Ah, não, tá certo É um Souls-like bem de entrada, porém muito bom Peraí A Ush tá mais forte? A Ush é mais forte? Ué No que que a A Iaito é melhor? A Iaito tem mais escala? Bom O que muda é O Move 7 Isso muda No final da Iata é melhor Pô, agora não dá pra subir Um pouco mais Peraí Vou botar o escudo primeiro Como é que é esse esquema aqui? Deixa eu relembrar Aqui Eu preciso Tá Vocês acham que vale a pena Aumentar a Iaito? Pessoal Falando que começou a assistir adolescente E agora é adulto Eu comecei perto dos 30 E agora tô na porta dos 40 Kappa 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 Aí dá pra continuar o pan dela aqui Pedra rústica Tira a escala da sua arma Ah, entendi Pronto Tô potente Não se derrubou Não se derrubou O pessoal falando que começou a assistir adolescente Agora é adulto Eu comecei perto dos 30 Agora tô na porta dos 40 Ó É o Esse pai é o O cara mais velho da live, mano Valeu pela presença até agora, mano Tamo junto, valeu Tchau 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 Tchau